Olá, o programa Opinião está no ar. Hoje nós vamos debater os resultados dessa eleição que aconteceu agora no dia 3 de outubro e com o segundo turno. Para falar sobre isso, sobre esse resultado, que esse resultado representa para o Espírito Santo, para a nossa capital Vitória e para o país, nós vamos conversar com Odimar Péricles Nascimento, ou simplesmente Odimar, figura conhecida aí do meio político capixaba e, por que não, brasileiro. Ele é sociólogo, mas tem uma pitadinha de cientista político. Odimar, gostaria de começar analisando o resultado dessa eleição majoritária para presidente. Tivemos aí a vitória de Dilma, mas não foi uma vitória avassaladora. Foi uma vitória apertada que deixa aí 44 milhões de brasileiros que votaram em Serra numa expectativa. Como lidar com esses dois grupos que estão aí nessa briga pelo poder? Primeiro, cumprimentá-lo, cumprimentar as telespectadoras, a TV Assembleia. Eu creio que o resultado da presidência cria uma imagem de Brasil nova, né? Que acho que podíamos pensar que é um Brasil refletido agora com novos cenários econômicos, sociais. Acho que quem não votou na Dilma vai contar de que ela consiga superar, igualar, se aproximar, continuar o que o Lula fez. Mas ainda não estava feliz com o Lula, está certo? Certamente que o programa que o Lula desenvolveu no país de contemplar as classes menos favorecidas deixou um bocado a classe média, então, mais favorecida, ainda querendo ser também beneficiada. E isso talvez não tenha acontecido a contento. Talvez essas coisas agora de que uma economia em condições de atingir a mais camadas facilite de que os outros camadas não contempladas possam agora se sentir mais realizadas. Tem vários recados, né, no que a UNA deixou aí. Um deles, eu acho que vem para a capital Vitória. Nós temos um prefeito que é do Partido dos Trabalhadores e a candidata dele não vence na capital administrada por ele. O que a gente pode tirar de lição disso? É um recado, de fato, você tem a capital com um eleitorado com uma formação, com uma opinião muito própria, que independe da orientação de que o administrador público lhe desse. Eu tenho a impressão que também essas coisas de que você pense um eleitorado de uma cidade com classe média mais estabilizada procurando outros assuntos, outra pauta, que não é essa de resgatar classes menos privilegiadas, seja comum, não tem? O mapa eleitoral do Brasil, olhando o resultado do segundo turno, é muito isso. Os estados onde estão com a economia mais estabilizada não estavam interessados na pauta que a Dilma, que o projeto Lula está encaminhando no Brasil. Acho até que um acerto egoísmo da classe média por conta de não querer ser ampliada, achando que isso pode criar uma concorrência nos seus valores, nas suas condições de acesso aos bens. Que eu tenho a impressão também que é diferente. Não chegaríamos a uma nação perfeita, uma nação maior, se nós não tivermos essa classe média realmente ampliada. A sobrebase da pirâmide precisa de estar largada para que haja essa distribuição de renda capaz, inclusive, de nos colocar como nação mais civilizada. Alguns cientistas, você deve conhecer melhor que a opinião deles, afirmam até que a classe média deve desaparecer, tal qual nós a conhecemos, nos últimos 50 anos, 100 anos, deve desaparecer, criando aí essa imersão, essa volta, o resgate das classes C, D e E, que tanto tempo ficaram alijadas do processo de consumo, do processo de inserção social. O Franklin Martins, jornalista, nosso ministro da comunicação mesmo, dizia isso, a questão da pedra no lago. Era a elite que irradiava as ondas de opiniões e decisões que o país deveria tomar. Isso meio que foi freado a partir de Fernando Henrique e tomou mais corpo com Lula, né? Sem dúvida. Vamos perceber de que a história recente do país sofre algumas grandes alterações em alguns momentos. Acho que sofreu essa alteração lá no Getúlio, quando ele criou leis que protegiam o mercado de trabalho. Isso incluiu gente no mercado de trabalho, isso alterou um bocado. Mas também nós estamos falando de um país que ainda era muito rural. E trouxe segurança, né? Essa migração do rural para a cidade, porque você tem um fundo de garantia criado por ele. Isso. Depois você vem com o Juscelino criando outros ânimos econômicos, né? Introduzindo a indústria, colocando aqui também, ampliando essa base mais industrializada. Portanto, com trabalhadores com melhor formação e vontade de fazer acesso ao mercado. E agora, um outro momento em que, diferentemente dos dois primeiros, o Lula faz com que trabalhadores tenham melhor remuneração. Bom, eu creio que, não é que vai desaparecer nada, mas haverá uma aproximação. As grandes áreas de classes, elas deverão se aproximar um bocadinho. Não terão mais tantos abismos. A classe que pode ter o maior poder aquisitivo, talvez, se não sair disso, pelo menos não continuará com tanto entusiasmo na sua subida, fazendo com que as outras classes se aproximem um bocado. Também nós temos que levar em conta de que, além das condições que nós estamos dando, que o governo dá, que a sociedade começa a adquirir, há também o fator tecnologia. Muitos dos bens que não podiam ser consumidos há 10, 20 anos atrás, hoje estão muito à disposição. Talvez por conta do crédito, talvez por conta da política de repassar mais dinheiro a quem possa precisar de consumir, mas também porque o mercado preferiu quantificar seu produto e colocá-lo à disposição para quem queira. Assim, a tecnologia facilitou o acesso. Isso dá essa impressão também das aproximações. O aparelho celular não é mais um privilégio do classe média que você andava via os belíssimos aparelhos apenas nos shoppings. Hoje você tem acesso facilitado, todos podem ter um bom aparelho de dinheiro. Mas a despeito disso, Odimar, também existe hoje ainda, aliás, fruto inclusive dessa sociedade do consumo, existe uma gama de pessoas alijadas desse processo de consumo. Eu queria ampliar mais, não é só questão do consumo. Acho que nós precisamos de tratar agora, pensando o governo Dilma, a continuação do projeto, de como é que você transforma esse acesso ao bem de consumo em cidadania. Está certo? Então, há que se continuar o projeto que inclua mais jovens nas escolas, há que se continuar fazendo repasse de verbas via salário, principalmente via salário, não tanto quanto Bolsa Família, ainda que eu concorde absolutamente que tenha que passar para combater fome, para combater miséria absoluta. Passa o dinheiro, qualquer forma de combater ele será legítimo. Deixa eu fazer um adendo, para a gente não perder esse gancho que você deu, Odimar. Ivan Lins, ele diz que o Bolsa Família não passa de esmolas que perpetuam a pobreza no país. Você concorda com isso? Não, absolutamente. Ele diz que ele faz uma analogia com os coronéis, a política que leva ao cabresto. Talvez ele não tenha dado conta de que o projeto Bolsa Família tem consequências muito interessantes do ponto de vista econômico. Pequenas vilas com pequenos armazéns que ou estavam fechados ou trabalhavam horas do dia, hoje viraram armazéns mini-mercados. Houve uma circulação de moeda. A circulação de moeda é um requisito básico para você ter uma economia pungente. Se a moeda está toda ela parada, acumulada, nada acontece. Ficamos lá quem pode consumir e quem não pode. Na medida em que eu faço a moeda circular, eu vou incluindo setores que usam a moeda. E aí você tem uma movimentação econômica que cria ânimo. Talvez o Ivan não tenha dado conta disso. Nosso querido, idolatrado... Belíssimo compositor e cantor. Da nossa mocidade que... Só voltar um pouquinho, Edmar, você deu uma pontinha de saudade aí, né? Só voltar um pouquinho. Quando, em relação ao Espírito Santo, somos a bola da vez. Isso está claro na economia... Já não estamos na marca do pênalti. Estamos na linha do gol lá.